Eu sou o amanhã. Muita gente ainda vive como se eu nunca fosse chegar. Mas não se engane, pois o amanhã sempre chega. Não que isso seja um motivo pra ficar aflito ou preocupado. Afinal, o amanhã pode ser muito legal. Só depende de você. Faça planos pra mim. Sonho. Pense em tudo que você ainda quer realizar. E eu te garanto. Vou estar tão preparado pra você, quanto você estiver preparado pra mim. Simples assim. E então, já pensou em mim hoje? Já decidiu que amanhã você quer ter? Plano de Previdência Brasil Preve do Banco do Brasil. Quem planeja, faz.